E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Portal do José. E a pergunta é, quem manda no Brasil? Bolsonaro ou Guedes? Será o presidente Bolsonaro refém de Guedes? Guedes estaria a serviço de alguém? E os outros presidentes também ficaram reféns? Dilma Rousseff ficou refém de alguém? Lula ficou refém de alguém? Fernando Henrique Cardoso e por aí vai, a gente regredindo. Bem, gente, antes de entrarmos nessas questões, vou pedir para você prestigiar o canal, dar o sino e espalhar para os amigos. O nosso propósito aqui é trazer fatos e informações diferentes que os meios de comunicação apresentam para todos nós, para que a gente tenha uma formação de juízo diferente também. Porque se a gente ficar preso somente ao que a TV Globo e as afiliadas e as empresas satélites nos passam, realmente a gente sempre vai caminhar numa mesma direção. Bom, antes de falar se Bolsonaro é refém ou não, eu vou só citar para vocês que eu tive um encontro festivo. E nesse encontro tinha alguns empresários da área de construção civil, comércio, supermercado, frigorífico, enfim. E eu batendo papo com todos eles, porque eu queria saber qual é a expectativa que eles têm sobre o ano de 2019. Todos eles têm uma grande interrogação, mas eles preferem acreditar que o Brasil vai dar uma melhorada, mas ninguém sabe explicar por quê. Eles repetem o mantra que a gente vê nos meios de comunicação toda hora. Ah, se passar a reforma da Previdência, vai melhorar. Quando eu pergunto se vai melhorar instantaneamente, eles dizem, não, instantaneamente não vai. Eu falo, e como é que a gente faz hoje? Quem está na economia de verdade, quem está na economia de verdade hoje tem que apertar o pescoço e torcer para chegar em 2020 para lá começar a melhorar alguma coisa. Mas até lá, gente, poderíamos estar, enquanto empresas, todos mortos. E o que o governo atual está fazendo? O governo Bolsonaro repete os mesmos erros ou mesmo modus operandi dos governos Lula, Fernando Henrique Cardoso, Dilma e Temer. É um governo que está refém do sistema financeiro, do mercado. Lula e Dilma colocaram banqueiros para gerenciar a economia do Brasil. E o que nós tivemos foi que os banqueiros, sistema financeiro, juros que o Brasil paga para o sistema, não foram tocados em nenhum centavo. Se fez uma política compensatória para dar uma distraída de uma maneira geral na população, as pessoas acreditarem que o governo estava indo no caminho certo, mas não podia dar certo porque o buraco era muito grande. E se o buraco não for enfrentado, a gente não sai da situação que a gente se encontra enquanto país colônia. No entanto, muita gente tem preconizado que a solução para o Brasil é o liberalismo econômico. Uma situação que acontece na América Latina inteira hoje é isso. É a união entre os conservadores e liberais. E aí eles surgem como uns trengos políticos, onde eles dizem nós somos conservadores nos costumes e somos liberais na economia. Então esse Frankenstein está chegando em alguns lugares e chegou rapidinho primeiro na Argentina com Rogério Macri. E o que nós temos quatro anos depois desse liberalismo praticado na Argentina, que foi um liberalismo que veio para se opor ao governo, a governos que eles chamavam governos esquerdistas da época. No G1 tem uma matéria aqui do Globo, dizendo que logo na vitória de Macri, eles atestavam o seguinte, que Macri defende a abertura de investimentos estrangeiros, ou defendia, como Guedes e a equipe econômica do governo. A diminuição da inflação não deu certo, porque está quase em 50% ao mês. E o levantamento dos limites das exportações do setor agropecuário, como Bolsonaro está pretendendo junto com Guedes aqui no Brasil. E também criaram uma agência nacional contra o crime organizado. Ou seja, eles também têm o Sérgio Moro argentino. Bom, também falou em eliminação da banda cambial, coisa que está sendo proposta no Brasil, que eles fizeram na Argentina também. E o que eles fizeram também? Eliminar os impostos, as importações, e eliminar as retenções sobre as exportações agrícolas, excerto a soja, como aqui no Brasil. E prometia também eliminar a pobreza, chegar à pobreza zero. Só que o quadro que a gente tem na Argentina, quatro anos depois dessa política liberal de Macri, é que nunca se teve tanto argentino abaixo da linha da pobreza como se tem hoje. Se estima que tem 36% da população argentina, é muita gente abaixo da linha da pobreza. Ele dizia que ia fazer um crescimento em obras de infraestrutura e pagaria os fundos especulativos para voltar aos mercados financeiros. Disso tudo, gente, a única coisa que restou foi o pagamento aos fundos especulativos, que não teve obra de infraestrutura, não teve pobreza zero, e os mercados financeiros ficaram felizes da vida. Só para finalizar aqui esse aspecto, ele disse também que ia reduzir o gasto público. É um mantra que se tem toda hora em todos os governos neoliberais, liberais, como aqui no Brasil. Temer cumpriu esse receituário, criando a PEC do fim do mundo, que congelou gastos. E Macri dizia também que ia eliminar subsídios aos serviços de luz, água e gás. Ele fez isso. O que aconteceu foi para a estratosfera, o custo de vida na Argentina, e causou o caos que a gente está vendo lá também. E ele, no aspecto da política externa, olha só que interessante. Ele dizia que buscaria retomar relações com os Estados Unidos. Olha só que coisa, né? Vimos isso alguns meses aqui no Brasil. E revisar também a aproximação com a China e com a Rússia. Aquela história, né? Fazer política econômica sem o viés ideológico, né? Já escutamos isso também. E também combater o eixo bolivariano, né? Combater também a Venezuela. Coisa também que a gente viu acontecer aqui no Brasil. Então, o receituário liberal que acontece na Argentina, ele simplesmente quebrou a Argentina. E a Argentina quebrada, ela está arrastando também uma parte do Brasil para essa quebradeira. Porque eles pararam de importar. Eles que eram grandes importadores brasileiros da linha branca, micro-ondas, fogão, geladeira, freezer, automóveis, isso tudo eles já pararam de importar. Isso tem um reflexo grande na nossa economia. Os nossos governantes, sobretudo o governo Bolsonaro, através de Paulo Guedes, a obsessão deles agora é a reforma da Previdência. A gente sabe que nem Bolsonaro está convicto desse negócio. Mas como ele não entende nada, ele delegou a Paulo Guedes e acabou ficando refém de Paulo Guedes. Tudo aquilo que Paulo Guedes fala, ele está sendo obrigado a obedecer. Porque ele não entende nada de economia. Então, ele está totalmente inseguro de fazer qualquer coisa. Tanto foi assim que quando ele interveio, na questão do aumento do combustível, Paulo Guedes já deu logo uma trombada nele e o diesel vai acabar subindo. Gente, os bolsonaristas ficam chateados quando a gente faz crítica. Você não critica a Lula, não critica a Dilma, você é esquerdopata. Amigo, olha só. Eu estou trazendo fatos. Estou dizendo que os governos anteriores também preservaram as relações e todo o dinheiro que ia para o mercado financeiro. Esse tipo de fato não agrada nem a esquerda e as pessoas que seguem esses governos. Mas é fato. E fiquem de olho, vocês bolsonaristas, porque é o mesmo receituário. Nesse aspecto, estão todos juntos e hermanados no mesmo tipo de política. Ou vocês acham que Meirelles e Joaquim Levy e Langold Farbe, eles são de escolas diferentes do Paulo Guedes. São todos da mesma cartilha econômica. Então, se a gente não tiver uma virada de mesa na área econômica, gente, 2019 já era. Quem estiver vivo, se mantenha vivo nas suas empresas e tente chegar em 2020 enxutinho, reorganizado e com muita oração. Porque se depender de política econômica real, nós estamos todos fritos. Um grande abraço e até lá. Se você tem críticas e sugestões, mande para o nosso YouTube aí, que eu estou respondendo todo mundo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.